Bébé? Que que foi? Je vais faire un tatouage! Outra vez? Estás fazendo eles, Nico? Le dernier! Je te jure, c'est le dernier, ça sera au milieu du dos! Après, j'arrête, promis! O que que tu queres fazer? Tu deves tirar uma caramba de panca na cabeça! Ai, vitimoso! Mas je me fonge, je le fais quand même! Vais fazer? Eu vou contigo, então! Você fez a tatouagem? Tu vais ver a tatouagem que eu vou te fazer, pá! Niki, tem bebê tão verdão? Oh, merci! Estão perigo! Bom, courage por te tatuares, hein? Estou bem! Estres, trop! Merci, bebê! Querides-me a tatouagem, não é? Tu vais ver a tatouagem que te vou fazer nunca mais na tua vida! Vais fazer outra! Oi, Dani! Estás bom, mon dragão? Estou dragão! Regarde! Regarde-me a tatouagem que te volte alguém... Regarde-me a tatouagem Regarde-me a tatouagem! Regarde-me a tatouagem!